Olá, seja bem-vindo ao curso Biomas do Brasil e suas riquezas. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia no ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Biomas do Brasil 1, Amazônia. A Amazônia é quase mítica, um verdadeiro e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas das árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte de mais de um terço de espécies que vivem sobre o planeta Terra. Então este é o bioma Amazônia. Os números são igualmente monumentais. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Num território de 4,196.943 milhões de quilômetros quadrados, crescem 2.500 espécies de árvores ou um terço de toda a madeira tropical do mundo e 30 mil espécies de plantas das 100 mil da América do Sul. O bioma Amazônia ocupa ainda cerca de 40% do território nacional. Nele está localizado os estados do Pará, Amazônia, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Também inclui terras de países próximos do Brasil, como as Guianas, Suriane, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. A flora da Amazônica é conhecida como o abrigo de maior biodiversidade do mundo, pois nela podem ser encontradas milhares de espécies, animais, vegetais e micro-organismos. Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios, os quais formam a maior reserva de água doce superficial disponível em todo o continente terrestre. O clima que caracteriza a região é o equatorial úmido. Quanto ao relevo, é possível perceber diferenças formações, como planaltos e planícies. Então, vamos ver um pouco da fauna da Amazônia. Pesquisas indicam que na Amazônia existem cerca de 30 milhões de espécies animais. Dá para acreditar quanto bicho mora lá? É por isso que nem todas as espécies foram encontradas e estudadas pelos cientistas. Lá existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelo homem. Além disso, são muitos animais convivendo neste grande ecossistema. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos. Eles são numerosos. Coatas, caixus, barrigudos. Uma infinidade de primatas podem ser encontradas nos galhos das árvores amazônicas. Além deles, existem outros mamíferos característicos da região. São os mamíferos terrestres, como onças, onças, tamanduás, esquilos. E mamíferos aquáticos, como o peixe boi e os botos. Os répteis também têm um território garantido. Em um passeio pela região, pode ser visto lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os anfíbios existem vários tipos de rãs, sapos e pererecas. Uma grande coleção de peixes e outro fato digno de nota. Nas águas amazônicas estão cerca de 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Todos os anos, milhares de peixes migram tentando encontrar locais adequados para a reprodução e desova. E é que nós chamamos este processo que os peixes fazem de piracema. Outros, ainda menores, têm grande importância no equilíbrio deste ecossistema. Os insetos, eles são numerosos. Besouros, formigas, vespas, mariposas fazem parte do grupo que é maioria da fauna amazônica. Na terra, na água e no ar. Há grande variedade também de árvores na floresta. Araras, papagaios, periquitos e tucanos. Colorem as copas das árvores. Mais de mil espécies de árvores já foram catalogadas nesse bioma. E como que é a vegetação desse bioma? Na Amazônia, a vegetação divide-se em três categorias. Matas de terra firme, matas de vasa e matas de igapô. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas. E por este motivo, não são imundadas pelos rios. Nelas, árvores de grande porte, como a castanha do Pará e a palmeira. As matas de várzea são o que sofrem com imundações e determinam o período do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de imundação é curto e a vegetação é aparecida como o das matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem imundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de igapô. As matas de igapô são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Estão quase sempre imundadas. Nela, a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplos de plantas comuns dessas áreas. E nas matas de igapô são encontradas a vitória régea, que é um símbolo da Amazônia. O solo. Como é o solo desse biomo? O solo da floresta amazônica é geralmente bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes. Se forma a partir de decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Essa camada é rica em humens. Matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. Conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Em áreas desmatadas, as florestas, as fortes chufas, lavam o solo, carregando seus nutrientes. E chamado processo de lixiviação. Que deixa o solo amazônico ainda mais pobre. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas se apenas essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? Aqui está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Neste processo, a camada de humens tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. E estas plantas, por sua vez, tornam e liberam nutrientes para enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem de nutrientes. Então, vamos falar do relevo. O relevo da Amazônia compõe o bioma Amazônia. Planícies, que são terrenos com pouca variação de atitude. Depressões, tipos de relevo aplanado, onde são encontrados colônias baixas. E planaltos, terrenos com superfície elevada. Observem a imagem um tipo de relevo. As planícies são constantes e mudadas pela água dos rios. Na região dos planaltos, existem algumas serras, como as Taperapecó, Iberi e Parima. Ficam na Amazônia as formações de relevo mais baixas. Planícies amazônicas e mais altas. Planalto das Guianas do país. E esse planalto que se encontra, o Pico da Neblina. Ponto mais alto do Brasil, com cerca de 3.015 metros. E a água? A água é importante componente em um ecossistema. Isso porque a água é fundamental para a vida. No caso da floresta amazônica, a água doce é abundante. Trata-se da maior bacia hidrográfica do mundo. Observem a grande importância do bioma amazônico. Seu principal rio é o Amazonas, que possui mais de 10 mil afluentes. Que são rios que nele deságuam. E mais largo do mundo. E grande responsável pelo desenvolvimento de toda a floresta. Observem as duas imagens. Exemplos desses rios. Os rios influenciam na vida dos animais. E como a gente já viu, a vegetação do lugar. De forma geral, são classificados em 3 tipos. Rios de águas barrentas, de águas claras e de águas pretas. Dependendo da sua coloração. Vamos então aprender sobre o clima. Como que é o clima neste bioma? Na região amazônica chove bastante. A temperatura é elevada. Normalmente variando de 22 a 28 graus Celsius. É chamado de clima equatorial úmido. Que caracteriza algumas áreas próximas da linha do Equador. Então, pelo que nós já vimos até aqui. A gente já deve imaginar alguma forma. Por exemplo, de acordo com a intensidade das chuvas. Sobe os níveis dos rios. Com o aumento dos níveis dos rios. Algumas áreas podem ser alagadas. E uma vez alagadas, essas áreas podem ser mais ou menos adequadas à vida. Determinados vegetais e animais. Então, o clima também é um fator importante deste bioma. Então, nós vimos e aprendemos sobre o bioma Amazônia. Obrigado por assistir essa aula minha. Eu estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.